E hora de conferir a previsão do tempo, quem tem todos os detalhes é a Desirê Branche. Boa noite, Desirê. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, o tempo segue firme na região sudeste, mas vem aí uma frente fria. O sistema vai passar pelo sudeste bem de raspão, de forma muito costeira, mas vai aumentar a quantidade de nuvens, provocar um pouco de chuva no Rio de Janeiro e também diminuir a temperatura. A quarta-feira terá máxima de 27 graus com chuva isolada. De quinta para sexta a chuva aumenta. E aí na quinta-feira a máxima não passa dos 24 graus, mas no fim de semana a frente fria se afasta, o tempo já fica mais firme e já volta a esquentar com 28 graus no sábado e 29 na tarde do domingo.